O calendário está leve na sexta-feira, 3 de julho, mas há alguns eventos importantes. Eu sou Sinedine McLaughlin. Sexta-feira é feriado nos Estados Unidos por causa do Dia da Independência, que cai no sábado. As versões finais dos PMIs de serviços de vários países da zona euro serão divulgadas de manhã e o índice francês é o primeiro às 7h50. O PMI da Alemanha sai cinco minutos depois e os dados da zona euro às 8h. A estimativa preliminar colocou o índice da zona euro no maior nível em dez meses, pois foi registrado o crescimento tanto na Alemanha quanto na França. O PMI de serviços do Reino Unido para julho segue às 8h30. O índice perdeu três pontos em maio, mas ainda continua bem acima da marca dos 50 pontos, que indica expansão. As vendas no varejo da zona euro para maio encerram a agenda às 9h. As vendas se recuperaram em abril, revertendo totalmente a queda de 0,6% do mês anterior, pois as vendas de alimentos, combustível e produtos não alimentícios subiram. O Economic Calendar chegou ao fim. Nosso próximo programa irá cobrir os anúncios mais importantes de domingo e segunda-feira. Até mais! Legenda Adriana Zanotto